Eu já sofri demais Fiz de tudo só pra ter no seu amor Eu amei de verdade É uma pena que todo amor acabou Mas tá tudo bem O mundo dá volta Todo começo tem fim Eu acreditei Me apaixonei E você zombou de mim Eu vou virar o jogo Dar a volta por cima Tentar te esquecer Eu vou tirar você Em vez da minha vida Eu vou fazer de tudo Pra você ser passado Vou procurar alguém Que me ame também Porque não sou refém Pra morrer ao seu lado Eu já sofri demais Fiz de tudo só pra ter no seu amor Eu amei de verdade É uma pena que todo amor acabou Mas tá tudo bem O mundo dá volta Todo começo tem fim Todo começo tem fim Eu acreditei Me apaixonei Que você zombou de mim E você zombou de mim Eu vou virar o jogo Dar a volta por cima Dar a volta por cima Tentar te esquecer Eu vou tirar você Em vez da minha vida Eu vou fazer de tudo Eu vou fazer de tudo Pra você ser passado Vou procurar alguém Que me ame também Porque não sou refém Pra morrer ao seu lado Pra morrer ao seu lado A do